Primeiro, eu quero deixar bem claro que a Câmara tem 513 deputados. O Senado tem apenas 81 senadores e, obviamente, o presidente não entra no debate. Então, são 80 senadores fazendo debate. Nunca se debateu uma matéria, nunca se debateu uma matéria, aqui no Senado, muito mais do que o que se debateu na Câmara dos Deputados. Então, nós fizemos aqui sessões de debates em todas as comissões, nós fizemos audiências públicas em todas as comissões. Eu encaminhei para três comissões, quando eu precisava encaminhar apenas para duas comissões, não precisava ter encaminhado para CAI, era CAS e CCJ. Eu encaminhei para três comissões, não permiti que em nenhuma comissão fosse terminativa a matéria. Fiz duas sessões aqui durante um dia inteiro de debate no plenário do Senado, coisa rara de acontecer, é sobre uma matéria que está em discussão. E, ontem, ainda teve um debate intenso na Comissão de Constituição e Justiça. Antes de ontem, nós tivemos um dia inteiro de audiência pública lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero abrir aqui e vou dar o tempo regimental a todos aqueles que se inscreverem. Não vou, obviamente, permitir tumulto, não vou permitir que todos falem ao mesmo tempo. Eu tenho controle do painel para fazer a abertura de microfone individualmente, se for o caso. Não é esse o objetivo. Mas eu não vou permitir que se faça um tumulto numa matéria que é legítimo. Vota-se a matéria. Quem tem voto, a democracia, é feita dessa forma. Eu estou aqui porque 2 milhões e 700 mil cianenses quiseram que eu viesse para aqui. Eu sou o ser humano mais votado da história política do meu Estado para a vaga de senador da República. Mas porque a população quis. Então, é a mesma coisa que o plenário é que vai definir. Se o plenário vai rejeitar ou se vai aprovar a matéria. Essa matéria foi amplamente discutida, amplamente debatida já. E ainda vai ter, obviamente, um amplo debate e uma ampla discussão aqui no plenário.